A pandemia trouxe uma situação atípica, uma situação que ninguém esperava, uma situação que no Brasil e no mundo inteiro nós não sabíamos como lidar. A Reserva do Iguaçu, desde o início de que houve a questão pandemia, a gente tomou todas as precauções, toda a equipe da Secretaria de Saúde tentando evitar que houvesse uma disseminação do vírus sem controle. Nós temos hoje em Reserva do Iguaçu um pouco mais de 30 casos, mas temos tido controle, estamos cuidando de perto da questão do vírus do Covid-19. E uma das poucas áreas que a pandemia não atingiu de frente é a questão da agricultura, é a questão dos nossos produtores, porque eles não pararam. E como a Reserva do Iguaçu, desde 2018, quando se criou algum projeto, por exemplo, como o do pepino, cebola, tomate, começou esse projeto de parceria da Secretaria com as indústrias da região, e nós tivemos aqui pela primeira vez, os nossos agricultores podendo fazer um contrato com a indústria com garantia de compra, e a Prefeitura Municipal organizando os agricultores, organizando a produção, organizando a entrega desses produtos lá na indústria, facilitou muito e está trazendo muita renda e geração de emprego no município de Reserva do Iguaçu. É um ciclo virtuoso que começou e eu tenho certeza que só tende a crescer, já que nos últimos dois anos houve quase mais do que dobrou a produção desses produtos aqui no município, trazendo emprego e renda. Então, a gente está muito feliz contornando a crise, não só a crise da pandemia, mas a Reserva do Iguaçu viveu uma crise financeira, que é um município que estava endividado lá em 2016, que tem problemas, por exemplo, como a estiagem causa uma queda de receita muito grande, a gente está conseguindo dibrar aí com a investimento na agricultura e nos diversos setores. Então, o município hoje apoia a produção de leite com o transporte, apoia a família dos produtores, por exemplo, quando precisa se deslocar para os colégios agrícolas da região, como Arlindo Ribeiro em Guarapuava, como o colégio na Colônia Vitória, então, nas faculdades. Então, o município tanto se suporta a todos os agricultores aí, que eu vejo que está havendo uma grande transformação na agricultura de Reserva do Iguaçu. Lembrando aos nossos internautas que sempre que você acessar a TV Fatos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, de dar um like e acionar o sininho para ficar sabendo das próximas reportagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho